Enquanto o Felipão não solta a lista dele, a gente vai tentando adivinhar aqui, fazendo um exercício de imaginação sobre os nomes que serão anunciados daqui a pouquinho. Já falamos dos goleiros, já falamos dos atacantes, a gente fala agora dos meias. A gente considerou, será que é barriga? A gente considerou que o Oscar do Chelsea, três vezes convocado, e Ronaldinho Gaúcho, igualmente convocado por três vezes, são nomes garantidos, assim como o Lucas. Aí colocamos como zebras o Cacá, o Jadson e o Paulo Henrique Ganso. O Ganso zebraça, o Jadson não tão zebra assim, e o Cacá, eu levaria o Cacá, mas a gente sabe que dificilmente o Felipão leva Ronaldinho e Cacá. Será que a gente deu uma barrigada ali? Ronaldinho Gaúcho não é barrigada, é lógica. É lógica. Cinco jogos, ele jogou três como titular, a lógica leva a crer, e jogando como ele está jogando o Atlético Mineiro, a lógica leva a crer. Quem é o grande jogador hoje da Libertadores da América? O craque da Libertadores? Ronaldinho Gaúcho. É absolutamente ilógico e incoerente a não convocação do Ronaldinho Gaúcho. E tem outra questão também. Eu não duvidaria não. Sério? Não, eu levaria, mas eu não duvidaria. Será que o Felipão está procurando um confronto? Acho que os argumentos que o Tino apresentou são bem cabíveis, pensando bem a cabeça do Felipão. A única questão que pode explicar uma eventual ausência do Ronaldinho nessa lista é uma questão que não tem a ver com a parte técnica. Tem a ver, sei lá, com a questão de ele se apresentou alguns minutos depois no primeiro jogo e aí a partir dali não. Aqui tem que ter foco naquela coisa da família Felipão, porque no campo ele está jogando, está participando do Atlético, é o melhor jogador, talvez até da América no momento. Sim, o craque da Libertadores. Ele é o craque da Libertadores. Agora, o Felipão tem, e isso aí está em favor dele, ainda não tem a família Felipão, não tem o capitão, a liderança, é que ele não teve uma competição ainda, né, para forjar esse tipo de situação. E o Felipão, a gente sabe, numa competição ele consegue fazer isso, pré-eleção, com o momento, com o momento do estresse, aí depois ele via. Então, essa Copa das Confederações, ela é praticamente um laboratório. Eu já nem quero que o Brasil ganhe, se o Brasil conseguir jogar razoavelmente nessa Copa das Confederações e alinhar um futuro ali com algum norte, eu já estou satisfeito. Eu estarei também satisfeito se os estádios estiverem funcionando bem, se a gente não passar vergonha, porque confesso que eu estou mais preocupado com isso do que com o time no momento. E muita gente pergunta, para que levar o Ronaldinho se ele não repete na seleção que joga no clube? E eu pergunto, quem está jogando bem na seleção da Libertadores? Ninguém está jogando bem na seleção. Ninguém. O governo da seleção é coletivo, não é individual, é isso que as pessoas têm que entender. Não adianta, mesmo com o Neymar. O Neymar pode estar num momento não tão bom assim no Santos. Mas quantas vezes a gente viu ele não jogar nada na seleção, e aí vir para um jogo do Santos e ser um protagonista, marcando, fazendo gol, ajudando. O problema da seleção é coletivo, não é individual. Não dá para achar que fulano, o Beltano vai resolver tudo. Olha, a gente imaginou aqui que os volantes da seleção brasileira serão estes daqui. Garantidos Fernando, até por tudo que o Filipão vem falando sobre ele, convocado três vezes. Ramírez, duas vezes. Paulinho do Corinthians, presente em todas as convocações do Filipão. Hernanes, consideramos como um nome provável, porque o Filipão rasgou elogios ao Hernanes, depois da sua última partida da seleção brasileira. O Hernanes foi convocado três vezes. Portanto, as zebras seriam a Arouca, do Santos, convocado duas vezes, o Luiz Gustavo, que hoje é reserva do Bayern, e o Ralf, do Corinthians, como zebras. Acredito que não erraremos, serão os quatro ali primeiros a serem lembrados pelo Filipão. A gente questiona muito a questão do Filipão com os volantes, mas na minha opinião ele está convocando muito bem os volantes. Todos esses volantes sabem jogar, saem para o jogo, tem boa técnica. O problema é ele deixar esses volantes saindo para o jogo, ele não prendê-los. Agora, são jogadores que sabem jogar bola, são volantes modernos. Agora, se eles terão liberdade para mostrar o que eles sabem, a gente não sabe. Faltam só os zagueiros, meus amigos, para a gente ver se a gente está acertando ou não. E eu sei que o Belete está ouvindo, a gente está louco para dar o seu pitaco. Quero só fechar então com a lista de zagueiros, depois quero ouvir aqui o super campeão Belete. Zagueiros, acho que essa é barbada também, ninguém duvida que os zagueiros serão Dante, Davi Luiz e Thiago Silva. O Hever está jogando muita bola, então a gente põe como provável o Dedé como zebra e o Miranda do Atlético de Madrid como zebra também. Eu acredito que vá o Hever pela bola que ele está jogando, mas o Miranda também é um nome respeitável. Estes são os zagueiros que a gente entende que vá. Dante, Davi Luiz, Thiago Silva e provavelmente o Hever. O Dedé não está nem jogando, ainda pelo Cruzeiro, então... O Hever ganhou o lugar dele no jogo contra o Chile, no jogo contra o Chile, foi mais jogador e ali o Filipão estava fazendo o teste de um ao outro e ele ganhou. Isso aí.